Gente, boa noite. Vamos falar um pouquinho aqui então sobre glaucoma de ângulo fechado hoje. Espero poder esclarecer um pouquinho a respeito de todo o tema. Tem que passar aqui no mouse? Tá passando não. Bom, como já sabemos, o glaucoma é a segunda causa de cegueira reversível no mundo, sendo a primeira catarata a primeira causa irreversível. Daí a importância da gente falar sobre esse tema. E quando se trata de estudos de prevalência, a gente tem aqui no Brasil um estudo realizado por Lissandro Sacata, que foi realizado no sul do Brasil, lá no estado do Paraná, e ele observou uma incidência próxima à incidência mundial mesmo. Que é uma incidência, desculpa, uma prevalência do glaucoma primário de ângulo fechado de 0,7%. Quando a gente trata de incidência, a gente vai tratar da forma aguda. A forma aguda, né, do glaucoma agudo, então ela vai tratar a incidência por ela ser uma doença de curta duração. E aí o mais apropriado para a gente avaliar a morbidade da forma aguda do glaucoma primário de ângulo fechado, seria incidência e não prevalência. E aí a gente tem um estudo realizado no Hospital São Geraldo, e aí a gente observou uma incidência de 22,7 casos por mil atendimentos. Então, é uma incidência, né, é uma doença mais rara, mas a gente vê que ela está presente no nosso cotidiano. Daí a importância e a relevância da gente falar sobre isso. Como eu disse, no mundo, a incidência do glaucoma primário de ângulo fechado fica em torno de 0,7%, mas como a gente sabe, ela vai variar de acordo com a etnia, né, sendo bem maior, bem mais elevada, chegando até 5% a prevalência do glaucoma primário de ângulo fechado entre chineses, por exemplo. Bom, já o glaucoma primário de ângulo aberto, a gente já sabe disso também, ele é bem mais comum, bem mais prevalente que o glaucoma primário de ângulo fechado. Entretanto, a importância que eu coloquei aqui é que a morbidade, o prognóstico visual de ambos, tanto o ângulo aberto quanto o ângulo fechado, é numa relação de um para um, ou seja, ambos vão causar cegueira bilateral igualmente. Então, daí a importância de a gente ter esse cuidado e essa atenção com o glaucoma primário de ângulo fechado, pela potencial morbidade que a doença tem. Esse estudo de Kigley, ele estima que de 2010 para 2020, a gente vai observar esse aumento de 3,9% a 5,3% milhões de pessoas cegas bilateralmente por glaucoma primário de ângulo fechado. Ou seja, é muita gente cega, né? E daí vem a importância de a gente falar sobre a prevenção, da busca ativa desses pacientes. Por quê? A gente vai estudar aqui hoje nessa aula e vai observar que o glaucoma primário de ângulo fechado, a forma mais comum de manifestação é a sintomática. É uma doença insidiosa em que vai lesionando o paciente, né? O dano glaucomatoso vai acontecendo e o paciente não vai percebendo. E daí a importância de nós oftalmologistas fazermos uma busca ativa durante os nossos atendimentos diários no nosso consultório para identificar esses pacientes que potencialmente podem evoluir com glaucoma primário de ângulo fechado e tratar na prevenção, né? Tratar antes deles evoluírem aí para esses casos de cegueira. Bom, o principal mecanismo aceito na literatura como o mecanismo mais comum para fechamento angular seria o bloqueio popular. Na literatura, o bloqueio popular é responsável por 90% dos casos de fechamento angular primário. O que aconteceria com o bloqueio popular? O fluxo, então, do moracoso na câmara posterior seria aprisionado aqui e, então, ele geraria um gradiente de pressão posterior empurrando a íris em direção ao seio camerular, ocluindo, então, o seio camerular aqui dessa forma. E aí uma coisa que eu acho importante a gente falar é que quando, às vezes, a gente no nosso consultório, a gente dilata o nosso paciente para o exame de fundoscopia, né? Ou até mesmo ciclopegia para uma refração estática, o paciente, a gente examina, a gente afere a pressão e está tudo dentro do normal. O paciente está sintomático. E aí o paciente, a gente libera o paciente, no outro dia, às vezes, o paciente volta ao serviço de urgência com sintomas da forma aguda do glaucoma primário de ângulo fechado. Por que que isso acontece? Porque o bloqueio pupilar, ele acontece mais em média midrise. Ou seja, quando ele estava em midrise ampla durante a consulta com a gente, estava tudo bem. Em média midrise, no que a pupila dele já foi voltando, né? Fechando novamente em casa e com questão de um dia para o outro, ele vai e apresenta essa crise de glaucoma. Então, isso é muito importante. Essa outra foto aqui, ela ilustra uma íris em Bombay. Olha como a convexidade iriana aqui, a íris, está mostrando esse represamento que eu falei do muracoso na câmara posterior, gerando esse gradiente de pressão anteriormente, empurrando a íris contra o seio camerular ali, ocluindo esse seio camerular. E só chamando atenção mesmo para a foto, que aqui está formando uma membrana pupilar, favorecendo toda essa íris em Bombay ali. Mas será que realmente, apesar de ser aceito na literatura, será que de fato é o bloqueio pupilar responsável pelo fechamento angular? Bom, enfatizando principalmente o que a gente está falando aqui para vocês, residentes, que ainda vão fazer prova, né? Hoje, é a teoria mais aceita. O bloqueio pupilar é a forma mais comum de fechamento angular. Entretanto, o que a gente vem observando é que a anatomia dos pacientes com fechamento angular do segmento anterior, ela apresenta características peculiares, ela é diferenciada. Então, o que a gente observa? A gente observa que existe um aumento na espessura iriana, existe principalmente aqui na periferia, a curvatura iriana é mais anteriorizada e a amplitude da câmera anterior aqui, ela é reduzida. E a morfologia do cristalino, não uma catarata, né? A gente está falando do glaucoma primário de ângulo fechado, então o paciente não vai ter uma catarata intumescente, que isso seria um secundário. Mas o cristalino mesmo, translúcido, a morfologia dele, ele tem uma espessura mais aumentada e uma curvatura também mais aumentada. Isso tudo levando a esse fechamento, esse estreitamento aqui na parte anterior, né? No seio camerular. E o que a gente pode observar com essa foto da UBM, que é a biomicroscopia ultrassônica, é que existe um pequeno contato aqui, que seria o bloqueio pupilar. Ou seja, essa foto vem refutar, vem questionar a ideia do bloqueio pupilar. Então, será que realmente é mesmo o bloqueio pupilar que desencadeia o fechamento angular? Ou será que são esses componentes anatômicos? O que a gente tem observado é isso, é que os componentes anatômicos estão presentes e estão exercendo um papel mais importante na fisiopatologia do fechamento angular. Bom, aqui eu trouxe para vocês, eu estou finalizando minha tese agora em glaucoma primário de ângulo fechado, na Mostral São Geraldo. E aí eu trouxe só elucidando alguns resultados da tese em relação justamente a isso. Olha que interessante. A gente observa aqui que a profundidade da câmara anterior dos pacientes com fechamento angular primário, ela é bem menor do que do olho contralateral desse mesmo paciente e do suspeito de fechamento angular. No estudo, eu admiti para o estudo pacientes que tiveram crise de glaucoma unilateral, porque o olho contralateral, ele foi um controle para o meu paciente, para esse olho afetado pela crise de fechamento angular primário agudo. E o grupo de suspeito de fechamento angular, ou seja, de seio oclusivo, seria o meu controle, na verdade, para eu fazer comparação com o contralateral. Para a gente observar alguns aspectos estruturais e funcionais que eu analisei na tese, que foi do campo visual e do OCP, em relação aos resultados finais aqui. Mas focando aqui no que eu quero mostrar para vocês agora, que é essa ideia do mecanismo de fechamento angular e da importância da anatomia do segmento anterior na fisopatogenia do fechamento angular, eu quero chamar atenção para isso. Olha como essa câmara anterior aqui, todos esses que estão em asterisco, apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Então, quando a gente comparou essa profundidade da câmara anterior, do paciente que foi afetado pela crise de glaucoma, com o próprio olho do mesmo paciente contralateral que não sofreu a crise, a gente observou uma diferença estatisticamente significativa. Apesar de próximo ali, mas estatisticamente significativa. E aqui no suspeito, a gente vê que já é uma câmara anterior um pouco, bem maior. E na literatura, é aceito que câmaras anteriores menores que 2,5 milímetros apresentam um risco maior para o fechamento angular. Então, tudo isso vem corroborando, vem em concordância com a literatura, realmente que é um fator predisponente para o fechamento angular. E aqui logo abaixo, a gente analisou a espessura cristaliniana. Como eu disse para vocês, meu estudo baseou em fechamento angular primário, ou seja, pacientes não apresentavam catarata. E aí, o que a gente pode observar é que não houve diferença estatisticamente significativa entre a espessura cristaliniana do olho afetado e do olho contralateral do mesmo paciente. Mas olha como o cristalino dele é bem mais espesso do cristalino, em relação ao cristalino do suspeito de fechamento angular. É um cristalino bem gordinho. Então, isso tudo está contribuindo para aquela questão da anatomia, da menor profundidade da câmara e do estreitamento ali do seio camerular. E por último aqui, eu coloquei o diâmetro anteroposterior, o diâmetro axial, do comprimento do olho do paciente. E aí a gente pode observar também que nessa variável, não apresentaram diferença estatisticamente significativa, mas que realmente os pacientes que tiveram fechamento angular, naquele olho que apresentou a crise, ele realmente é um olho menor em relação aos demais. E aí, então, a gente tem no glaucoma de ângulo fechado, o glaucoma primário e o glaucoma secundário. O glaucoma primário é aquele classificado quando a gente não identifica nenhum fator causal, ou seja, não há uma doença subjacente que a gente identifica como fator desencadiante para o fechamento angular. Existe essa predisposição anatômica para o paciente da câmara anterior, da espessura do cristalino, da espessura iriana, conforme a gente está abordando aqui. E no glaucoma secundário, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai identificar uma cataraca, que seria o glaucoma facomófico, a gente vai observar neovasos, que seria então glaucoma neovascular, um cisto de corpo ciliar e aqui a síndrome Ares, em que ocorre essa migração endotelial, formando uma sinec, uma aderência ali, tracionando a íris em direção ao seio camerular, fechando então esse seio camerular. São exemplos de causas secundárias. No raciocínio dos mecanismos secundários, a gente sempre vai pensar em fatores que puxam a íris em direção ao seio camerular, então vai puxar a íris anteriormente, ou em fatores que têm alguma força posterior, empurrando essa íris em direção ao seio camerular. Fatores que puxam a íris em direção ao seio camerular, a gente vai ter então contração de membrana inflamatória ou tecido fibrovascular, assim como eu ilustrei ali no glaucoma neovascular, e a migração endotelial corniana, que a gente viu aquela foto lá da síndrome de Ares. E fatores que empurram a íris em direção ao seio camerular, a gente teria o glaucoma maligno, que geraria aquela hipertensão vítrea com aumento dessa força posterior, deslocamento do cristalino anteriormente, o cisto de corpo ciliar, que a gente, como a gente viu na foto, tumores do segmento posterior, como o retinoblastoma, por exemplo. E aí os fatores de risco que a gente tem, já sabidamente, para glaucoma primária de ângulo fechado, tem dúvida, a gente tem o fator racial, a etnia, a gente vê que é uma doença mais comum em brancos, em relação a negros, diferente do glaucoma primário de ângulo aberto, e principalmente, como eu disse a vocês, em asiáticos, dependendo da população, como eu ilustrei para vocês já no início da aula, sobre o chinês, é uma população mais comumente afetada. A câmara rasa, o que a gente falou da profundidade da câmara anterior, menor, sem dúvida nenhuma, é um fator de risco. A espessura e a curvatura anterior aumentada do cristalino também. O diâmetro anterior e posterior reduzido. A córnea com menor diâmetro, ou seja, se a córnea tem menor diâmetro, ela vai ter menor raio de curvatura e ela vai ser mais curva. Então, o seio camerular ali na periferia, ele vai estar mais estreito, mais fechadinho. Idades maiores do que 40 anos, o sexo feminino, a história familiar e a hipermetropia. Aqui, mais uma vez, eu trouxe só para ilustrar para vocês os resultados da tese, que vem mostrando exatamente o que a gente falou, a prevalência maior no sexo feminino, mas em leucodermicos. E aqui, o que eu queria debater é isso. Em relação à história familiar, apesar da gente saber que, especialmente no glaucoma primário de ângulo aberto, a história familiar é bastante importante, tanto no estudo, no meu estudo, quanto na literatura, em outros estudos, a gente também observa um questionamento em relação à importância da história familiar no glaucoma primário de ângulo fechado. A gente observa que não há tanto uma prevalência de uma história familiar positiva, nesse caso. E aí, como a gente vem vendo a morbidade aumentando, acometendo e aumentando o número de cegueiras por glaucoma primário de ângulo fechado, estudos vêm tentando buscar formas de classificar para entender melhor a fisiopatologia real da doença, que é o que eu falei para vocês do questionamento a respeito do bloqueio pupilar. Então, isso tudo, ainda tem muitos estudos envolvendo todos esses aspectos de fatores de risco, quais são os danos realmente que são causados pelo glaucoma primário de ângulo fechado. E em 1998, buscando organizar um pouquinho essa ideia e essa classificação do glaucoma primário de ângulo fechado, aconteceu um encontro nos Países Baixos, em que eles determinaram, então, que a classificação basearia na evolução da doença. E aí, dividiu em três grupos. Em suspeito de fechamento angular primário, fechamento angular primário e glaucoma primário de ângulo fechado. Foi esse estudo aqui, como eu disse para vocês, e aí, o termo glaucoma primário de ângulo fechado, ele ficou, então, reservado só para a situação em que houvesse dano estrutural e ou funcional do paciente. Então, os outros, tanto o suspeito quanto o fechamento, não foram evidenciados dano estrutural ou funcional nesses pacientes. Então, falando, então, do primeiro grupo, do suspeito de fechamento angular primário, quem são esses pacientes? São pacientes com pressão normal. Eles são suspeitos de fechamento. Eles não chegaram a fechar o ângulo. Se eles não chegaram a fechar o ângulo, eles não vão ter sinais do fechamento, que seria, então, a ausência da sineca anterior periférica ou de imprinte iriano, que a gente vai explicar isso tudo melhor. A sineca seria a aderência e o imprinte seria o vestígio que a íris deixa ao entrar em contato com a córnea. E aí, como não houve um fechamento, não há sinais desse fechamento. Como eu disse para vocês, não há o termoglaucoma nesse grupo, então, não há alterações no disco óptico ou no campo visual. O que esses pacientes têm é um seio camerular oclusivo identificado à agonioscopia. E como que é um seio camerular oclusivo? É quando a gente não consegue observar a porção do trabeculado pigmentado em dois quadrantes ou mais, ou seja, em 180 graus ou mais. Já o segundo grupo, que seria o fechamento angular primário, ou seja, aqui ele fechou o ângulo. E se ele fechou o ângulo, ele vai apresentar, então, sinais de fechamento angular, que seria a atrofia iriana, o glaucoflec, que eu vou mostrar para vocês, que é o infarto na cápsula anterior do cristalino, a distorção do padrão radial da íris, gônioscinequias, e depósitos de pigmentos sobre a malha trabecular. Aqui também, não é um glaucoma primário de ângulo fechado, ou seja, não usou o termo glaucoma, então não há alterações no disco óptico ou no campo visual. E aí, os pacientes que apresentam, então, fechamento angular primário agudo eram, então, chamados como glaucoma agudo, porque era um episódio agudamente, e aí esse termo foi substituído para o fechamento angular primário agudo, porque a gente observa que, após a crise aguda de glaucoma, esses pacientes evoluem com escavação fisiológica, a gente trata, normaliza a pressão, tira, resolve aquele bloqueio popular, resolve aquela situação agudamente, aquela pressão mais aumentada, que às vezes chega a 60, maior de 30, é comumente a gente encontrar, 40, e aí a gente trata aquilo, e às vezes o paciente, avaliando a fundoscopia, o paciente mantém com a escavação inalterada. Essa forma é a forma mais sintomática, o paciente vai queixar, então, de cefaleia, de borramento visual, visão em alos, geralmente a cefaleia vai ser ipsilateral, ou seja, no mesmo lado em que o olho está sofrendo a crise de glaucoma, pode dar náusea em alguns casos, e hiperemia ocular, então são sintomas do fechamento angular primário agudo. Bom, e aí eu comento com vocês que nesse consenso, ele já coloca esse termo glaucoma agudo como errôneo, e pede para a gente adotar o fechamento angular primário agudo. Sem tentar entrar, para não falar demais, não perder o foco da nossa aula, eu já falo para vocês que o termo glaucoma agudo não está tão errado assim. O que a gente vê na literatura, e o que eu vejo na minha tese, é que esses pacientes, mesmo mantendo uma escavação inalterada, esses pacientes têm perda significativa na camada de fibras nervosas. E eles têm também alteração no índice de MD do campo visual. Então, assim, no índice de MD, sem evoluir com uma catarata, que justifica, então, essa alteração aí no MD com uma perda difusa. a gente vê realmente que ele começa a evoluir com um dano glaucomatoso. A perda na camada de fibras nervosas é bem expressiva. Então, a gente tem que fazer um segmento e merece uma atenção nesses pacientes, mesmo mantendo lá uma escavação fisiológica após a gente retirar aquele paciente da crise. E aí, então, o terceiro grupo, o glaucoma primário de ângulo fechado, pronto. Aí o termo glaucoma chegou. Então, esse paciente teve um fechamento angular e junto com o fechamento angular ele tem evidência de dano glaucomatoso estrutural, ou seja, quando a gente analisa o disco óptico e o funcional, avaliando, então, o campo visual. Aqui eu coloquei uma foto ilustrando, então, um disco óptico com uma escavação aumentada e aqui, que sinal que é esse? Como que chama? De Reut. Aqui é o sinal de Reut. E aí a gente vê que tem esse sinal de Reut bem aqui, temporal inferior e correspondendo ao defeito de campo visual aqui nasal superior. Então, ou seja, existe um dano, por isso é um glaucoma primário de ângulo fechado. Inclusive, existe também, como a gente está vendo nessa foto, uma correlação anátono-funcional. Resumindo, então, essa nova classificação, que é o que está vigente hoje em dia. Essa classificação baseia, então, nesses três grupos, o suspeito de fechamento angular primário, o fechamento angular primário e o glaucoma primário de ângulo fechado. O que todos os pacientes desses três grupos vão apresentar é um ângulo estreito, um ângulo oclusivo. E o que é o ângulo oclusivo que a gente observa na gonioscopia? É quando a gente não consegue visualizar o trabeculado pigmentado em 180 graus ou mais. Ou seja, existe um contato iridotrabecular da íris com o trabeculado. Então, a gente não consegue visualizar ali que existe aquele contato. E aí, então, todos esses pacientes apresentam um seio camerular oclusivo, mas o suspeito, como ele não teve fechamento, nos demais aspectos, ele está todo normal. O que apresentou fechamento, ele pode ter ou não uma pressão aumentada, dependendo se gerou alguma sinequia, dependendo do tanto que fechou aquele ângulo. Às vezes, vai comprometer ou não a drenagem, o escoamento do moracoso. E aí, a pressão pode aumentar ou não. Às vezes, só foi lá, fechou, gerou um imprinte, um sinal de fechamento, e aí a íris já voltou para a posição normal e está drenando, está escoando o moracoso normalmente. E aí, a pressão não foi alterada. E ele pode apresentar, como eu disse, sinequias, mas ele não vai apresentar a lesão estrutural ou funcional. E aí, já o termo glaucoma primária de ângulo fechado, ele fechou o ângulo e ele vai apresentar, então, o dano glaucomatoso. Está claro? Então, sem entrar na gonioscopia, que a gente já teve uma aula sobre isso, mas porque é um tema, realmente é imprescindível para a aula de hoje relembrar todas as estruturas que compõem o seio camerular, porque a partir daí, então, que a gente, como a gente viu, acabamos de ver agora, que a gente vai dar o diagnóstico de um seio camerular oclusível, só recordando com vocês, então, linha de chuva, óbito, trabeculado não pigmentado, trabeculado pigmentado, florão escleral, faixa ciliar. Então, quando a gente vê até a faixa ciliar, é um ângulo bastante aberto, um ângulo aberto, e quando a gente não vê a porção do trabeculado pigmentado, que seria aqui, o trabeculado pigmentado, em 180 graus ou mais, seria, então, um seio oclusível. Lembrando aquela outra imagem que a gente viu na aula, mais uma vez, só para memorizar, linha de chuva, que muitas vezes é uma linha imaginária, que a gente vai ver com a junção, então, do corte óptico na córnea, na junção do perfil, na linha do corte óptico anterior com a linha posterior, e aí essa linha imaginária, então, seria a linha de chuva, o trabeculado não pigmentado, trabeculado pigmentado, florão escleral, faixa ciliar. E aí? Aqui, a gente está vendo até onde? Conseguiram identificar as estruturas? Não, né? Não. Nenhuma. Então, é um seio fechado, né? É um seio fechado e diante de uma gonioscopia dessa forma, a gente tem que levantar a seguinte pergunta. Esse seio está fechado por a posição ou por sinequia. E para a gente poder identificar isso, a gente tem que fazer a gonioscopia de indentação. A gonioscopia de indentação, a gente utiliza as lentes ZEIS, POSNER ou de SUSMA, e ela é realizada após a avaliação primária, em posição primária do olhar. E aí, antes, a gente estava examinando no ambiente escuro, com a fenda estreita, para evitar a iluminação e o movimento pupilar. Agora, não. Agora, a gente já pode aumentar a iluminação para realizar uma gonioscopia dinâmica e manipular a lente para identar, criando, então, essa força do que a gente está visualizando nessa foto aqui, mecânica mesmo, que vai empurrar e vai abrir mecanicamente o seio camerular. Ou, então, a gente pode pedir o paciente para olhar na direção do espelho que a gente está examinando, que isso também vai levar uma abertura daquele quadrante que a gente está observando. Aqui, só para a gente ilustrar, ângulo fechado e aqui a gente observa que abriu, ou seja, se abriu, é um seio fechado por a posição. Aqui, ângulo fechado, um seio abriu, mas aqui a gente visualiza sinequias. Então, é um seio fechado por sinequias. Mais ilustrações de sinequias anteriores e aqui um videozinho, olha, seio fechado, olha lá, viram? Deu para ver até o esplorão escleral, conseguiram visualizar? Ó, aqui ó, trabeculado pigmentado, esplorão escleral abaixo. E aqui? Aqui, olha a quantidade de sinequias. Aquele primeiro, então, seria por a posição, porque abriu tudo e aqui, esse aqui, quando ele abre, ele abre, mas a gente vê essas aderências ali, ó, isso são as boneas sinequias. Então, o seio fechado por sinequia. E aqui é uma foto ilustrando o que eu falei para vocês do imprint, né? Que seria, então, aquele vestígio da íris, né? Do contato mesmo, irido-trabecular, tá? Então, isso é um sinal de fechamento angular. A gente observa essa dispersão ali, porque essa íris aqui, ela entrou em contato aqui com a córnea, deixando, então, esse vestígio dela na córnea. E outro achado importante da gente identificar e diferenciar no laucoma primário de ângulo fechado, que entra como diagnóstico diferencial para o laucoma primário de ângulo fechado, é a íris em platô. O que seria a íris em platô? A íris em platô, a íris apresenta uma curvatura bem acentuada, anteriorizada na periferia e mais espessa. Isso, então, levando o fechamento angular. Essa configuração oriana é que levaria, então, ao fechamento angular, igual a gente vê aqui nessa foto da UBM. E o achado bonioscópico da íris em platô é esse sinal aqui que a gente chama de dupla corcova. Essa foto aqui acho que está até melhor para a gente visualizar a dupla corcova, conseguem ver. Seriam esses dois morrinhos que estão mais sutil nessa foto de cá e na foto aqui do canto inferior esquerdo, ela está mais evidente. Aqui, para a gente ilustrar essa dupla corcova, essa íris em platô, olha, conseguem ver? Então, a gente vê mesmo esse sinal de dupla corcova na gonioscopia. E lembrando também da importância, como a gente falou da busca ativa desses pacientes no nosso consultório, da importância do Van Heerck, da gente aprender a fazer no nosso cotidiano o Van Heerck. O Van Heerck é o quê? É uma classificação em que estima o seio camerular. Ele não substitui a gonioscopia, mas ele dá uma estimativa do achado gonioscópico para o seio camerular, em que a gente faz, então, desacócola lâmpada de fenda, incindindo a luz aproximadamente a 60 graus, a gente consegue fazer um corte óptico e aí a gente vai comparar a espessura corneana, essa foto aqui está bem evidente, a espessura corneana com a profundidade da câmara anterior. Então, grau 1, quando a profundidade da câmara anterior for menor que um quarto da espessura corneana, grau 2, quando a profundidade for entre um quarto e metade. Grau 1 e grau 2 são potencialmente seio oclusivo, vai confirmar com a gonioscopia. Então, esse paciente merece fazer uma gonioscopia. Grau 3 é a profundidade entre a metade e o inteiro da espessura corneana e grau 4, ou seja, uma câmara ampla, é a profundidade maior do que a espessura corneana. Um achado improvável nesse grau 4, por exemplo, seria um seio estreito na gonioscopia. Aqui, só ilustrando, então, Van Herck, que olha aqui a espessura corneana, mensurando aqui a profundidade da câmara anterior, aí que merece uma gonioscopia, que a gente vê que é uma câmara rasa. E aqui, uns sinais que a gente comentou, biomicroscópicos indiretos do fechamento angular. a gente tem a atrofia setorial da íris, a distorção do contorno pupilar, isso por causa da crise, o paciente sofre e aí o esfíncter, o músculo esfíncter da pupila, ele não atua mais normalmente, então o paciente não tem mais. Inclusive, o reflexo fotomotor fica comprometido, o paciente não tem mais aquela dinâmica da pupila. O glocoflec, que eu disse para vocês, teve um residente no Hospital São Geraldo que uma vez brincou comigo a respeito do glocoflec e eu gravei. Ele falou, ah, esse leite derramado. Eu falei, é, um leite derramado. Acho que ele quis falar desse aspecto irregular, que é branca-acento, algo assim. Bom, enfim, mas eu achei interessante e vou reproduzindo essa pergunta dele para mim. Mas o glocoflec nada mais é do que um sinal indireto do fechamento angular, que é o infarto na cápsula anterior do cristalino. Então, essa manchinha branca aqui. E a medrise média paralítica. Paralítica é por isso que eu falei com vocês, né? Que a pupila perde essa dinâmica que existia previamente. E falando então agora para a gente finalizar, estratégias de tratamento para cada um daqueles três grupos. o suspeito de fechamento angular, ou seja, ele não fechou, ele só tem um seio camerular oclusivo. A necessidade de tratamento é questionável. O paciente não tem glaucoma, ele não tem um ângulo fechado, ele não fechou, é só um seio oclusivo. E aí, nesse ponto, a gente tem que pesar o risco-benefício em relação à indicação de uma eridectomia. A eridectomia é um procedimento que não é isento a complicação, pode ter hemorragia, dependendo da intensidade que você coloca no laser, pode causar uma catarata, enfim, ela não é um mecanismo isento de complicação. Mas a gente deve pesar também a gravidade do comprometimento daquele paciente evoluir com uma crise aguda de glaucoma e desenvolver um glaucoma, como eu disse, uma perda na camada de fúbios nervosa e um glaucoma primário de ângulo fechado. Uma opinião pessoal, isso é questionável, eu faço eridectomia, eu faço eridectomia nos pacientes que têm o seio câmbial oclusível. E outra coisa que a gente tem que pesar também é a facilidade se o nosso paciente tem ou não acesso de vir para a gente estar acompanhando com gonoscopia seriada. Porque se você optar por não fazer eridectomia, tem que acompanhar esse paciente com gonoscopia seriada. É muito importante. um exemplo, minha mãe é hipermétrica, mais 4,5, ela tem um seio camerular aberto intermediário, mas eu já estou de olho nela porque já está com 65 anos e vai evoluindo com uma cataratinha, então eu vejo que está tendo uma tendência a um fechamento angular, mas assim, continua aberto intermediário. Mas eu só quero dizer que eu já tenho uma atenção para repetir agônio dela seriada. e assim a gente deve fazer com o nosso paciente especialmente se for um seio camerular oclusivo que você opta por acompanhar de perto. E aí o que a gente tem que entender é que surgindo algum sintoma, algum sinal de fechamento angular consiste então em indicação absoluta da realização de eridectomia. Aí não dá mais só para acompanhar. E aí o manejo do nosso paciente na crise aguda de glaucoma, então aí pronto, o paciente fechou o ângulo. Então o segundo grupo e falando um pouquinho do terceiro, mas falando do segundo grupo que apresentou um fechamento angular, especialmente nesse caso que eu vou discutir aqui com vocês, o fechamento angular primário agudo, como que a gente vai então manejar aí na urgência vocês atendendo uma crise aguda de glaucoma? A gente vai adotar a seguinte medida, diminuir a produção do moracoso, né? Se o ângulo, se o local de escoamento de drenagem ali no seio camerular está fechado, a gente tem que agir na diminuição da produção do moracoso. E aí a gente vai poder usar os beta-bloqueadores ou os alfa-argonistas, ou seja, o timolol ou a brimonidina, ou utilizar a terapia ou ir, né? Às vezes associar terapia sistêmica. Aí a gente pode usar a cetosolamida, que é o Diamox, e o Manitol. Eu coloquei esse símbolo, né? Para a gente ter um alerta e um cuidado, porque lembrar que a cetosolamida, ela é contraindicada em pacientes com insuficiência renal e anemia fosforma, né? E o Manitol, a gente tem que ver condição cardiovascular do paciente para correr o Manitol e condição cerebral também, né? Se não tem alguma alteração que você suspeite ali. Insuficiência renal também seria contraindicação ao uso do Manitol. E aí, em seguida, né? Junto com o comitante com esse raciocínio desse tratamento, da diminuição da produção do moracoso, a gente vai tentar adotar a estratégia para abrir esse ângulo. esse seio camerular que está fechado. E aí, então, a gente vai usar a pilocarpina, 2%, ou a gente pode tentar a abertura mecânica. Não faço isso tanto, eu adoto mais a pilocarpina, mas pode ser feita também. Como se estivesse indentando ali com a lente de quatro espelhos, tentando abrir mecanicamente aquele ângulo, ou até mesmo com a ponta do tonômetro, às vezes você não tem uma lente de gônio, mas com a ponta do tonômetro a gente vai anestesiar antes e vai tentar aquela manobra para poder tentar ver se mecanicamente abre aquele ângulo. Até, inclusive, sábado retrasado, o Leandro teve uma paciente que estava com pressão de 70 no consultório, mas ela foi encaminhada, consulta eletiva, mas chegou com 70 no consultório e aí acabou que a gente teve que fazer, ele fez, essa paracentese na câmara anterior para aliviar um pouquinho essa pressão toda. E, por último, a gente associa, então, o corticoide para diminuir a inflamação, porque, como a gente falou, a crise aguda ela traz muita inflamação, então ela tem um edema na córnea, predominantemente epitelial, ela vai ter hiperemia, vai ter dor, então o corticoide é importante nesse momento para diminuir o processo inflamatório. E, em seguida, se a córnea está clara, se a gente tem visibilidade já para fazer uma eridectomia, pode-se adotar a eridectomia, senão a gente realmente tem que ter uma transparência para poder ver onde que a gente está aplicando o laser para a realização da eridectomia. A facectomia, ela vem cada vez mais sendo indicada porque realmente a gente não é dúvida de que retirando-se o cristalino, como a gente conversou lá no início da aula, que existe um componente bastante importante do cristalino no fechamento angular, retirando-se esse cristalino a gente vai ganhar um aumento expressivo na câmara anterior desses pacientes e vai ter uma resolução significativa do quadro deles, muitos vão ficar até sem tratamento, sem necessidade de tratamento, vai só acompanhar posteriormente. Entretanto, o que a gente tem que avaliar na indicação da facectomia é a própria indicação, a cuidade visual do paciente é avaliar se ele tem alguma opacidade cristaliniana associada. Aqui eu trouxe para vocês uns estudos para a gente discutir um pouquinho e mostrar esses benefícios da facectomia no glaucoma primário de ângulo fechado. Esse estudo, ele avaliou pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto e glaucoma primário de ângulo fechado e avaliou aqui, onde eu chamei atenção para vocês, a profundidade da câmera anterior no pré-operatório e três semanas posteriores após o pós-operatório da catarata. Olha, observem o ganho na câmera anterior desses pacientes, expressivamente o ganho no glaucoma primário de ângulo fechado, que tinha uma câmera muito estreita e que, sem dúvida, quase dobrou de tamanho a câmera do paciente, a profundidade da câmera. O volume da câmera anterior também foi expressivo e aqui o ângulo da câmera anterior também foi expressivo. Esses achados foram avaliados pelo Pentacan, então o Pentacan dá também esse ângulo ali na câmera anterior. Então a gente vê que teve um aumento em todos esses parâmetros na câmera anterior após a facectomia. Esse outro estudo, também comparando o benefício da faco entre pacientes com glaucoma de ângulo aberto e ângulo fechado, a gente observa, olha aqui, que após a facectomia o paciente apresentou uma abertura angular expressiva com aumento na profundidade da câmera anterior. Esses pacientes superiores que estão aí chamando a atenção em vermelho são de um glaucoma primário de ângulo fechado, do ângulo estreito e os inferiores ali abaixo seria o glaucoma de ângulo aberto. Então a gente vê que o ganho existe em ambos os grupos, mas que no ângulo estreito é um ganho mais expressivo pela situação pré-existente daquele paciente, daquele olho. E por último, esse outro estudo comparando o benefício, a eficácia da iridotomia versus a facectomia para prevenir aumento da pressão em pacientes com seio camerular oclusível, com pacientes que tiveram glaucoma primário de ângulo fechado, crise aguda mesmo. E aí a gente observa que nesse estudo, olha a eficácia, a prevalência da pressão foi bem menor em pacientes que realizaram a facectomia. Mas eu acho que chamando a atenção novamente, a gente realmente tem que ter isso em mente que a facectomia ela vai ter um benefício muito grande para esses pacientes, mas ela tem que ser bem indicada. Não é um paciente 20-20 de visão e a gente indicar. Exceto algumas situações bem específicas, bem peculiares, porque é uma indicação muito difícil você propor uma facectomia em um paciente com 20-20 de visão. E aqui, para finalizar, o manejo então dos pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado crônico, pensando naquela ideia de que o bloqueio pupilar é o mecanismo mais comum do fechamento angular, a gente vai basear naquele protocolo que a gente discutiu anteriormente aqui na crise aguda, que é o uso então da pilocarpina, porque a pilocarpina ela vai causar miose e vai alterar aquela questão da configuração iriana. E a eridotomia, ela, né, hoje em dia a gente fala o termo adotado eridectomia, é mais correto, ela vai ser considerada nesses pacientes, mas também a gente pode fazer substituir a eridectomia se o paciente tiver indicação alguma profacidade cristaliniana pela facectomia como a gente discutiu aqui. Uma coisa que eu queria chamar atenção, diagnósticos diferenciais, que seriam esses outros aqui, a iris em platô, a gente também utiliza a pilocarpina, nesses casos a gente faz a iridectomia seguida pela iridoplastia. Por quê? Porque os pacientes com iris em platô é muito comum após a iridectomia eles apresentarem fechamento angular mesmo com a iridectomia pérvia, porque a gente viu anteriormente naquela foto que a configuração iriana deles ali é bem espessa e anteriorizada na periferia. Então a iridectomia apenas não resolve. A iridoplastia é que vai alterar essa configuração iriana ali na periferia. Considerar também a facectomia nesses casos é benéfico. E o glaucoma secundário causado pelo cristalino pela catarata aí sem dúvida nenhuma tirar a catarata tirar o fator desencadeante. E no glaucoma maligno a gente já vai utilizar a ciclopegia e não a pilocarpina né gente? Então a gente vai utilizar a tropina ou ciclotentolato em pacientes pseudofásicos a gente pode fazer a capsulotomia porque no glaucoma maligno ocorre aquele aprisionamento né? Do moracoso no vítreo na cavidade vítrea por isso que é é misdirection ou seja o fluxo do moracoso em vez de ir para o segmento anterior e ser escoado ali na câmara anterior no seu câmara o lá o fluxo moracoso pela rotação do corpo ciliar vai para o segmento posterior para o vítreo e aí esse líquido que está sendo aprisionado ali gera um gradiente de pressão posterior empurrando a íris para frente como a gente viu lá no início da aula e fechando o seio camerular então a capsulotomia quando a gente faz a gente rompe ali a aloide e aí libera aquele fluxo para aquele humor aquoso voltar para a câmara anterior vitreolise ou procedimentos ciclodestrutivos se for necessário e a vitrectomia porque aí sim você também vai resolver aquela hipertensão vítrea que está ali era isso que eu tinha para falar para vocês hoje obrigado centro oftalmológico de minas gerais ampliando visões desde 1968 e aí e aí Legenda Adriana Zanotto